Imagine um mundo mais colorido. Imagine um mundo onde brincar e aprender são a mesma coisa. Um lugar onde a gente pode soltar a voz e agitar a galera. Onde a diversão cabe na palma da mão. Um mundo onde todo mundo pode brincar. Vem brincar com a gente! Só se for agora! A diversão sempre acontece com meus brinquedos da Candide. A diversão sempre acontece com meus brinquedos. A diversão sempre acontece com meus brinquedos.